Meus amigos, eu estou aqui com os colegas da Comurg, a hora que eles estão descansando, é o horário do almoço. Todo trabalhador da Comurg, igual que você vê as paradas, é porque estão descansando ou estão na hora do almoço. Tem muitas pessoas que não entendem isso que está acontecendo. O que está acontecendo é porque estão na hora do almoço deles e eles têm o direito de descansar um pouquinho, porque eles trabalham muito para a nossa cidade. Obrigado a todos os servidores da Comurg que trabalham e aqueles também que descansam um pouquinho. Um abraço, fica com Deus a todos os trabalhadores da Comurg.